A gente está fazendo aqui uma cozinha aqui, fazendo uma reforma, e essa reforma a gente já quebrou para pegar o entulho para não desperdiçar. O que acontece? Aí você pegou seu entulho e você vai gastar muito gasto. O que é que ele fez? Aí eu comecei, eu estou andando no serviço, ele falou que a gente olhava essa cozinha aqui, tinha mais de 30 centímetros de profundidade para nivelar a casa, que ela era cheia de integral. Mas só o que aconteceu agora? A gente pegou o entulho de lá, jogou tudo por aqui, e agora eu era para mostrar para vocês o entulho logo. Mas só que antes de me lembrar agora, mas a gente está fazendo ela agora, pegando um pó de pedra, pó de pedra é muito bom você trabalhar com ele. Aí você, eu tiro a sinestra, sarrafei tudo, depois eu venho com o concreto e amassa, aí eu boto tudo junto para dar boa aderência, entendeu? Aí a gente pega, faz tudo certinho aí embaixo, nem se bateu aqui no momento, que é para a gente bater um pouquinho. E o que é melhor é você ficar com a colher, ó, assim, batendo com a enxada. A enxada aí só faz só a massa, mas para você ficar aqui não dá, não dá.